E aí, dá um depoimento Marquinhos, se voar legal foi o que fiz, se não voar legal foi o piloto. E aí galera, vaia, vaia, furão, mainha, piloto, e o louco, fazendo gol baixinho. E aí 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 Piloto Construtor Construtor Comandante Vamos lá, calma aí Vai dar repasso Vai dar pro ciro, hein Vem embora Tenta não voar muito longe Tenta voar mais perto Não, vamos lá Vamos fazer um circuito lá Não, vai ter para o circuito lá Espera aí Mas pode ir embora Aqui É o carro Henrique Mas quem caiu numa vez, é mais ück где Mas quem é Mas quem, não vai ser Não tem pra mim Mas quem tem pra mim Mas quem tem pra mim E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.